Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e aqui começa mais um Tributos em Foco, o nosso projeto que descomplica o tributário para as empresas e profissionais. Se você ainda não sabe o que a gente faz, a gente quer falar para empresários, estudantes, profissionais da área, como é possível ser, como é possível descomplicar o direito tributário. Toda semana a gente tem um conteúdo relevante e o conteúdo de hoje a gente vai falar sobre a CPRB, mas aí já é complexo demais explicar o que é a CPRB. Então, para ficar mais fácil, já me orientaram aqui os três colegas, a desoneração da Folha. Comigo, toda semana eu tenho Daniele Fraga, tudo bem, Daniele? Tudo bom? Caroline de Melo, como vai, Caroline? Tudo bem, tudo certo? E André Telles, tudo bem, André? Tudo jovem, Carlos. Pois é, a gente sempre seleciona conteúdos aqui a partir do tema, tema do STF. Por sinal, o STF nunca foi tão pop e, como profissional que não é do direito, eu acho que eu posso opinar. Um STF pop não é legal, eles deveriam falar pelos autos, pelos papéis e não pela tribuna, mas, enfim, é o STF que a gente tem. E esse tema é o tema 1048. Dani, primeiro para você, o que trata esse tema? E me explica, por favor, o que é CPRB. Vamos lá, vamos por partes. A CPRB nada mais é do que a desoneração da Folha e é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tá? Então, o tema 1048 do STF é o tema que trata da exclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB. Dania, o que é isso? Então, a gente está discutindo se o ICMS entra ou não dentro da base de cálculo da base de cálculo da CPRB. Então, essa é a discussão do tema 1048. Eu fico pensando na hora que cria um tributo, alguém no canto vem lá e diz, enfia o ICMS aí, enfia o ICMS aí no meio, porque todos os nossos últimos vídeos, de algum lugar, a gente está discutindo o ICMS que ele está enfiado. É a ideia do jabuti na árvore, né? Jabuti não sobe na árvore, mas alguém foi lá e colocou. Carol, aí a pergunta de 10 milhões de dólares, assim, a Dani já falou o que é a CPRB. E o que é a receita bruta? Então, como a Dani bem explicou, né? A CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é uma contribuição social de natureza tributária, e ela é destinada a custeira à previdência social. A CPRB, ela foi instituída pela medida provisória 540, lá em 2011, e posteriormente ela foi convertida em lei, na Lei 12.546. Essa receita bruta é o valor total dos rendimentos, é a soma da venda dos produtos, ou então da prestação de serviços. Tanto na venda de produtos, quanto na prestação de serviços, ela inclui o valor das comissões, ou seja, é o valor total da operação, o valor total, o montante total da sua venda, da sua prestação de serviços. Quando você emite a nota, é o total da nota, então? Não é justo, em alguns momentos não é justo. E André, e aí voltando a falar do ICMS, a gente tem um famigerado tema 69, né? Qual é a relação desse tema com o 1048? É que, na verdade, o tema 69, ele veio para substituir uma discussão anterior de que se o ICMS entrava na base de cálculo dele mesmo. superado esse assunto, e que entra, né, o ICMS faz parte da base de cálculo dele mesmo, o próprio tributo. Veio que tem uma menina nova discutindo a base de cálculo do PIS, as contribuições ao PIS da COFINS, e nesse ponto ele discutiu se o ICMS deveria compor essa base de cálculo ou não. E aí ficou decidido que o ICMS, ele não faz parte da base de cálculo do PIS da COFINS. Só que aí você fala, tudo bem, o que tem a ver PIS e COFINS com o CPRB, etc., são contribuições diferentes. A similaridade é o seguinte, que a base de cálculo da CPRB, que é a contribuição substitutiva ao INSS normal das empresas, para poder fazer a desoneração da folha, é até a mesma base de cálculo do PIS da COFINS, falar de receita bruta. E lá atrás, quando veio a lei que mudou a 12973 de 2014, ela meio que igualou o conceito de receita bruta e faturamento. Isso que um tribunal já se debruçou sobre isso, entendeu que realmente receita bruta e faturamento, como a Carol falou, é a totalidade das receitas oferidas pela empresa. Então, a discussão é se isso daí, se o ICMS, ele faz parte dessa totalidade ou não. Pois é, fica bom. Só um complemento ali, um comentário, né? Essa tese, a 1048, ela é considerada como uma tese filha da tese 69, por conter a mesma discussão, faturamento, receita bruta, base de cálculo. Mas a gente já teve outros vídeos aqui, que no fim das contas, a gente já sabia o voto antes, a não ser que... Quer dizer, não dá para falar que o STS vai mudar de ideia, porque o que a gente está vendo aí são alguns escárnios. Mas, assim, a discussão caminhava pelo mesmo lugar, porque a gente já falou do PIS e COFIM, do ISS, de uma série de outras coisas que vira e mexe. A gente vai puxando o tema 69. Foi até muito engraçado que a gente foi selecionando outros conteúdos para gravar, e toda hora a gente falava no tema 69. No tema 69, a gente ainda não falou do tema 69 aqui. A gente falou do tema 69 na história, porque todos os outros estavam funcionando, era um ecossistema do tema 69. E o 1048, agora a gente está chamando de um nome bonitinho, ou seja, é uma tese filha do 1069. Nessa tese, tese filha, como a Carol colocou, é interessante esse apelido, porque é o seguinte, quando a gente pega um julgamento, Carlos, a gente não pega a sua linha, porque esse julgamento, quem vai lá, olha assim, ICMS não compõe base de cálculo do PIS e COFIM, de ponto. Mas não é só isso. Tiveram, pelo menos, 15 anos de discussão, três mudanças de ministro do Supremo, que começaram a julgar e não terminaram. Você tem ideia? O Dias Tófago, na época, ele era advogado-geral da União, que era contra a discussão, ele advogou contra, tem petição dele na ação, e depois ele vai para o Supremo e julga a aprovação. É desse naipe o negócio. Então, assim, é como se, no futebol, eu cobrasse o escanteio e corresse para cabecear, fazer o gol, o que ele fez? Ele peticionou contra o processo, atuou no processo contra a ação, contra os contribuintes, e demorou tanto que ele virou ministro do Supremo e ele julgou, mantendo a opinião dele contrária. Outra coisa interessante, estamos falando, André, avando esse vídeo aqui hoje, já temos um novo ministro, ensinou ministro do Supremo e não participou do julgamento do tema 69. Pode ser que, nesse tema, ele inove. E como o julgamento foi apertado, pode ser que caiu mudando todo o entendimento. E... Carol, antes de acabar o André, está pacificado o conceito de faturamento, de receita bruta? Está pacificado isso? É... Bom, assim, em tese, sim, temos uma definição por diversas vezes, você pega o julgamento do tema 69, já está abordado por todos os ministros, em todos eles foi dito, inclusive, a grande decisão é essa, o que é receita bruta, o que é faturamento, eles se igualam, e a tributação que apenas passa, perpassa, para a contabilidade da empresa, ela não aumenta nem o inquiramento do patrimônio, então ela não pode se chamar de receita bruta ou faturamento, e por isso não seria a base de cálculo de nenhuma contribuição ou tributo que tenha como base de cálculo a receita bruta ou faturamento. Vou dar um exemplo aqui, eu recebo, hipoteticamente, 400 mil reais para fazer um pagamento de uma importação, só que 398 mil reais são tributos que eu recolho da minha conta em nome de um terceiro, que é o importador, e hipoteticamente, vamos imaginar que 2 mil reais seja meu rendimento. Minha conta, até contabilmente, eu tenho que declarar o que entrou com antecipação, o que saiu, esses fechamentos e essa diferença emitir um documento fiscal. Então, pelo que a gente está discutindo aqui, a minha tributação sobre qualquer outro tributo que tivesse, se eu, por exemplo, fosse recolher CPRB, teria que ser sobre 2 mil reais e não sobre 400 mil reais. Exatamente. E olha só a diferença, né? Isso é tão óbvio que a lei não veio para ajudar. Aí a questão é a seguinte, quando foi definido esses tributos, essas contribuições, tem um detalhe muito sutil do caso, se ele é cobrado por dentro ou por fora. Tanto é que no IPI você não tem esse problema. É, porque é por fora, é verdade. Entendeu? Essa é a discussão. O ICMS ST também é mais tranquilo. Quando você fala do ICMS normal, ele é por dentro. Então, quando é por dentro, o PIS e COFINS, é por dentro. Então, quando é por dentro, ele se mistura, ele dá uma volta nele mesmo. É outro escarne brasileiro, é o imposto sobre o imposto, mas tem uma emenda constitucional, se não me engano, é 32, né? Que trata do ICMS, que aí virou para todo o resto, né? O imposto é batalhão por ele mesmo, né? Carol, em tese, falou só no ICMS, tá? Nos outros, ainda tem discussões boas. Tem muito vídeo para a gente fazer ainda. E qual o argumento da União para incluir o ICMS na base de cálculo da CPRB? Então, o maior argumento e o mais firme do argumento da União é que a CPRB é um regime fiscal diferenciado. Ele é um benefício fiscal, ou seja, a empresa faz essa opção. Então, por ele ser facultativo, ele se submeteria às regras desse regime. Então, não teria como aplicar algo, uma interpretação elástica que a gente chama, né? Seria, então, o conceito de receita bruta versus a CPRB, as regras da CPRB. Então, né, esse argumento é bem perigoso para os contribuintes, pois há variedades de decisões do judiciário, tanto a favor quanto contra, né? Então, é uma insegurança bem grande para a gente. Uma insegurança jurídica, né? Sim. Nesse caso, até inclusive, que eu acho que acontece, eles tentam equiparar a CPRB por ela ser facultativa, não ser obrigatória, a um benefício fiscal, a um termo de acordo que a empresa afirma com o órgão tributante, Estado, União, o que for. É mais ou menos como se eu fizesse um parcelamento que seria uma benesse do Estado e eu aceito aquilo, confesso, no discurso mais, é o que eles falam, que é assim, essa é a fundamentação deles. Então, equiparar o CPRB com o benefício fiscal. Com o benefício fiscal, seria um acordo entre o contribuinte e o Estado e as erguinhas do jogo são essas. Se você está achando ruim, não faça. Não adiga. Não é bem assim, né? Para escrever essa defesa, tomar o daime, só pode. Porque é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E, Dani, como é que tem a bola de cristal do negócio? Como é que está a situação agora, enquanto a gente grava esse conteúdo do tema 1048? Então, hoje o tema 1048 já iniciou o julgamento, mas não foi finalizado. A gente teve o primeiro posicionamento, que foi do relator, ministro relator, Marco Aurélio. Ministro relator, Marco Aurélio, é bom para a gente, bom para os contribuintes. É, eu já sei o resultado. Ele é pró-contribuinte. Ele é pró-contribuinte. Em vários casos, ele é bem pró-contribuinte, mas às vezes ele é sozinho. Mas, nessa vez, esperamos que ele não seja sozinho. O ministro Marco Aurélio, assim como no tema 69, no julgamento do tema 69, já ficou bem claro que o ICMS, ele não é receita, ele não é faturamento, ele só transita na contabilidade do contribuinte. Ele é um mero ingresso temporário. Ele, então, não deveria estar ingressando na base de cálculo CPRB. E esse foi o primeiro voto do relator do que é o Marco Aurélio. Ele afirmou que, apesar de ser optativo, que é o argumento da União, o regime da CPRB não pode ser inconstitucional. Tipo, você aderiu a um benefício fiscal. Vamos dizer que fosse um benefício fiscal, igual eles argumentam. Ah, é optativo. Você tem que seguir as regras da opção. Não, não, não. Mas essa opção não pode ser inconstitucional. Essa opção tem que seguir, pelo menos, a Constituição. não pode ter, pode até ter umas regras próprias, mas que não pira a Constituição, não pode ferir a Constituição, né? Então, ele até fala bem assim, ó. Também tão óbvio, né? Pois é. Aí, ele até propôs a seguinte tese. Surge incompatível com a Constituição Federal a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta. Essa foi a tese que ele lançou, foi o voto dele, só que ainda não temos os votos de mais. Não houve ainda esse julgamento. Houve o primeiro passo, que é de acordo com o tema 69. Vamos ver como vai vir o julgamento desse tema mais para frente. Porque temos novos ministros, temos... É isso que eu vou passar para a Carol com a bola de cristal dela. E, Carol, o que a gente pode esperar desse julgamento? Então, eu até tô cá nesse assunto ali que tu já falou duas vezes mesmo, mas é tão óbvio. Então, às vezes, quando a gente vai fazer algum tipo de recurso, algum agravo, alguma apelação... É óbvio, mas o que a gente viu enquanto a gente grava esse conteúdo dessa semana, alguém quase que declarou a Constituição inconstitucional. Então... Então, aí que tá. A gente sempre brinca. O óbvio precisa ser dito. Às vezes, a gente faz uns recursos, a gente apela, a gente agrava, mas assim, precisa ser dito. Porque é que nem a questão do faturamento. É faturamento e receita bruta. São diferentes. Não tem como. Por mais que seja um regime especial, por mais que seja um benefício, tem que seguir a Constituição, tem que seguir o correto. É o mínimo, né? É o mínimo que se espera. Então, o que a gente espera desse julgamento é que seja realmente reconhecido a inconstitucionalidade da inclusão, que seja retirado da receita bruta e seja calculado sobre o faturamento. Então, eu comecei falando sobre o STF pop, mas, por outro lado, esse excesso de STF na televisão traz para pessoas comuns que não são operadores de direito, como eu, por exemplo, uma discussão, às vezes, política, filosófica sobre o tema. Então, você começa a pensar, pera, por que estão querendo qualquer um que lê, e aqui eu vou falar da questão da reeleição, qualquer que lê aquele artigo 55, alguma coisa, se tem dúvida de que uma reeleição ela é indevida, não fica dúvida, eu não preciso ser advogado para falar aquilo, sendo vedado uma nova condução subsequente. Eu não preciso ser advogado para aquilo. aí, quando você lê os votos, vê os votos, você vê uma manobra sem tamanho para tentar conduzir o assunto para uma tese. E aí, até uma brincadeira, já não é mais o latim, agora estão fazendo citações em alemão para o assunto para chegar a uma consideração. Essa é uma situação, ou seja, expôs como é que a coisa funciona. Na verdade, se cria todo um cenário hipotético que poderia ser o mundo ideal e na realidade não é aquilo. Pois é, mas eu vi o voto de duas ministras lá que quiseram dizer isso, mas eu gostaria de ter dito uma coisa que elas não disseram. Olha só, meu voto tem duas linhas, sabe qual é? O artigo 55, 55, sei lá, fala que veda, ponto. Está vedado. Eu não preciso dar essa resposta. Mas é que você que está nos vendo e ouvindo, quem está falando não é um advogado, não é um operador que me fez. É para fazer um contraponto a essa ideia de que às vezes não precisava dizer o óbvio, não, precisa dizer o óbvio sim, porque esse tema, por exemplo, tudo que está sendo discutido já foi discutido no 69. Qual é o resultado do 69? Em constitucionalidade, não é isso? Quanto deveria ser o resultado do 1048? É, em constitucionalidade. Igual, né? Porque, assim, os argumentos deles, eles falam que, por ser optativo, você tem que seguir aquelas regras. Olha, é optativo, você opta ou em NSS ou a CPRB, certo? A desoneração da folha. Então, você está optando por um regime que tem as regras próprias. Então, esse argumento de, ah, tem regras próprias, ok, mas essas regras podem ser ilegais? Essas regras podem ser inconstitucionais? Leonismo. Até onde, até onde que pode essas regras ser superior a uma lei ou superior à Constituição Federal? É isso que eu me pergunto sempre. E aí, esse argumento, no meu entender, é um argumento frágil, mas não está totalmente decidido. como a gente falou, temos mudanças no STF, temos novos ministros, temos novos ministros, não é, André? É que, na verdade, isso tem dois pontos aí. Um para o texto da lei, que fala o seguinte, a gente discutiu, foi decidido pelo Supremo faturamento de receita bruta, depois veio uma lei pacificar isso, falando até de um decreto da lei de 77, que falava desse conceito de receita bruta e faturamento. A discussão de receita bruta e faturamento é de 77, nem desse século, você tem ideia. São os conceitos. Mas, na lei da CPRB, ela fala assim, a base de cálculo é receita bruta, contribuição para o exercício sobre receita bruta. E nenhum momento está dizendo, para fim de CPRB, considera-se receita bruta a inclusão de todos os tributos pagos por empresa. Não diz isso. Porque até o sistema pega, eu fiz um acordo nesse acordo, porque a esse fim eu criei uma ficção de receita bruta específica para a CPRB. A discussão seria outra, mas não teve isso. O tema veio. A base de cálculo é receita bruta. Essa receita bruta é o quê? Faturamento, conforme foi definido pelo legislador em 77, em decreto lei, e depois veio para a lei 9718, 88, e para a lei 12, 973 e 14. Então, assim, não tem uma discussão, eu acho, hoje, como você puxar uma discussão de conceito de faturamento de receita bruta, a não ser que, considerando que isso é um benefício fiscal e, portanto, seria um contrato entre as partes, nesse contrato eu falo, é que nem aquele negócio, né, Carlos? Onde tem Comex, leia-se Comex Blog, coisa desse tipo. Aí eu falo assim, onde tem receita bruta, leia-se... É uma definição clara, essa definição não foi dada em lugar algum. Não tem isso, exatamente. Andrei, qual o impacto, quais impactos tributários dessa decisão? Esse ponto, assim, antes de falar um pouquinho disso, a questão do alemão, Carlos, que você trouxe para ficar mais claro para tudo, é o seguinte, que tem um jurista ou uma corrente, mas eu acho que é um jurista alemão, que ele entende que é possível, dentro de uma Constituição, existir normas inconstitucionais. Para o mundo aí que eu vou descer, eu vou mudar para... Para o mundo que eu quero descer. Para o mundo aí que eu vou embora. Não, tem tese desses aí, eu esqueci o nome do jurista, depois eu lembro, eu falo, mas ele defende essa linha que pode ser que exista constitucionalidade dentro dela mesma. Um exemplo, a nossa Constituição é muito extensa, nós temos muitos artigos e muitas emendas. Pode ser que, por exemplo, em algum momento na Constituição, lá no meio, no final, você falando do sistema financeiro ou você falando de qualquer coisa, você tenha ferido uma cláusula inicial, talvez uma coisa do artigo 5º, por exemplo. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Pode ser que, no artigo 5º, eu falo que todo mundo tem direito para fazer educação, etc, etc, etc. Aí vem uma norma constitucional, dentro da Constituição, do orçamento nacional, falando que só poderá ser destinado o verbo para a educação se o orçamento tiver que superávit de X%. Isso seria uma norma inconstitucional dentro da Constituição, porque o artigo 5º fala que é direito universal ao acesso à educação. É muita abstração, filosofia, eu acho que esses argumentos só cabem na academia. Eu acho que até um caso concreto é, como você falou, buscar a saída para justificar o injustificável. e agora vamos por que está essa para a continha nossa. Para o dinheiro que está na mesa. O dinheiro que está na mesa dos contribuintes da CPRB, os que estão e os que estiveram, tá? Porque se lembra que a gente bateu esse papo lá atrás, que era no começo, o tributo em foco, falando de prescrição. Prescrição, decadência, então, assim, pode ser que ele esteve na CPRB há três anos atrás, há quatro anos atrás, e contribuiu durante um ano na CPRB, porque é opção anual. Então, assim, ele pode discutir hoje e buscar esse ano para trás. Estamos falando de alguma coisa entre 17, 12, 17, até 25% sobre o que ele pagou à base de cálculo da CPRB. Vamos dar assim, vamos variar entre 0,3 e 0,5 do faturamento das empresas anual. É bastante dinheiro. Legal. Você que ficou aqui até agora ouviu um bate-papo muito interessante que afeta o seu dia-a-dia e, como o André disse, aproximadamente entre 0,3 e 0,5 do faturamento anual da sua empresa, você optante pela CPRB, pode ter sido pago adicionalmente e você tem que ficar de olho porque esse dinheiro está na mesa. O tema ainda não está decidido. Aqui a gente dá pitaco. Eu sou o que mais dá pitaco porque tenho o compromisso de dar pitaco. Eu acho que o tema vai caminhar pelo 69, mas eu posso estar completamente errado porque o STF é uma senhora que muitas vezes esquece do que falou tão recentemente. Carlos, um ponto sobre isso que eu lembrei agora. já tem decisão do Supremo monocrática favorável, tá? Está tendo... Já tem, já tem. Há decisões monocráticas favoráveis de algum iluminado lá e que entende que esse é um assunto que já foi decidido, então deveria ser pro forma. Na tela você está vendo os nossos participantes, siga-os no Instagram, HDG Consultoria, também siga lá o Comex Blog e se não está inscrito no canal ou no podcast, se inscreva porque toda semana tem um conteúdo interessante como esse em que a gente pega algo complexo. O que é CPRB mesmo, Dani? Contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Muito bom. Pega isso e simplifica para você utilizar. Desoneração da Folha. conhecido como Desoneração da Folha. Desoneração da Folha. Em algum canto aqui, se você está assistindo pelo YouTube, tem um link para você falar com o pessoal da Reds Consultoria. Escreve lá, coloca seu melhor e-mail que alguém vai entrar em contato e vai te explicar e vai entender como é que eles podem te ajudar. Daniele, Carol, André, até semana que vem. Um abraço. Tchau.